O Ceará é Alencarino. É nascido em Fortaleza. Que é a terra de José de Alencar. Ah, é Alencarino. Aprendi com você isso aí. Quem nasce em Natal, no Rio Grande do Norte, é Potiguá. Quem nasce no Rio Grande do Norte. Entendi, não sabia. O Hélio Alencarino é quem nasce em Fortaleza. É, José de Alencar. É? Grande. Você é nascido lá. Eu nasci em Fortaleza, meus irmãos também. Agora, meu pai, saudoso pai, ele é de morada nova e é minha mãe de Quixadá. Quixadá. Já se foram, um ano passado, no começo da pandemia, e o outro agora. Mas, é, faz parte da vida. Então, os filhos nasceram em Fortaleza. E tem muita gente que pergunta, pô, mas por que você se chama Ceará? Eu falo, porque eu nasci em Manaus, não? É. Pô, eu nasci em Porto Alegre. Eu vou até falar isso no Vila, ela também, mas é um abraço pra Manaus. Porque é o seguinte, eu já vivo em São Paulo há 24 anos. Carioca há 23, que ele chegou um ano depois. Quer dizer, a gente quando trabalha com vozes, com imitações, naturalmente neutraliza o nosso sotaque. Quando a gente volta pra nossa terra, passa um mês, convive com os amigos, já pega de novo. Então, ninguém esconde sotaque. As pessoas acham que eu não sou de lá. Pô, eu carrego no nome artístico. Porra. Mas você desde mulher queria ser humorista? Não, cara. Eu era uma criança muito tímida, velho. Ah. Ó, eu tinha um apelido que eu não tirava a camisa na praia, que meu primo colocou o apelido de buraco nos peitos. Eu até falei lá no Vila, ela é isso. Que eu não quero repetir a história, mas, gente, pra quem não sabe disso, eu tinha um peito fundo que chama Pectum Scavatum. Que é o de sapateiro. O de pombo é Pectus Carinatum. Que é pra fora. Que é o peito, aquele bicudo, assim, sabe? Que é maior que o nariz. O dedo é pra dentro. É, pra dentro. Só que eu era muito magrinho. É o dedo de golfe. Imagina. É, o buraco de golfe. É, uma caçapa de sinuga mesmo. Era um negócio horrível. Caralho. Bola. Eu tenho umas fotos aqui, se eu mostrar, cara. Eu era tão magrelinho. Imagina. O Sabiá. As minhas mãos pareciam meus pés. Era uma coisa horrível. Pescoço eu não tinha. Meu sonho era usar a gola rolê. Não tinha pescoço. Era embutido. Era retrato. Era um cara muito... E eu sofria no ir à praia, não fazia aula de educação física. Caralho, sério. E aí eu repetia a quinta série duas vezes, não conseguia me socializar. Ali, cara, eu fiquei muito mal, bicho. Essa história é muito longa. Ser molequinho já fiquei ruim. Não, mas deixa... Aqui a gente... Cara, aqui fica à vontade. Bicho o quê? Você não tem noção, bora. Você não tem noção. Você não sabia, não. Você estava na última carteira, colado na parede. Na hora de falar em público ali com a molecada, eu não ia, bicho. No recreio, a minha irmã estudava na quarta série, a gente se encontrava. E ficavam os dois ali, ó. Num cantinho. Num cantinho roando unha, velho. Uma vergonha da porra. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.